Gente, eu vou agora fazer uma cobertura surpresa pra minha querida, amada, minha bebezinha Iris Dinardi. Ela é uma apresentadora, repórter que fui eu que criei. Ai, bati a mão bem no microfone. É isso mesmo, gente. Eu vou contar rapidinho aqui. Eu conheci a Iris em shows do Eduardo Costa, o pai dela tinha um fã clube. E eu sempre encontrava ela durante as minhas gravações. E eu olhava e falava, gente, mas que menina bonita. Aí eu fui lá, puxei papo com ela, descobri que ela fazia teatro. E eu falei pra ela, me manda seu currículo, eu vou precisar de uma apresentadora. Na época eu gravava o programa Hiperbalada e a gente sempre fazia contratações de novas apresentadoras. Aí ela tinha 16 anos, ela não podia fazer balada. Um ano depois eu saí do Hiperbalada, montei meu programa independente, era um programa de turismo, encontrei a Iris de novo. Aí eu falei pra ela, Iris, eu montei um programa de turismo e agora você vai trabalhar comigo. E na segunda-feira estava a minha querida Iris lá, toda menininha, gracinha, foi minha estagiária. Logo nós já fomos viajar, levei ela pra Florianópolis, foi a primeira gravação dela. Era uma formatura de colegial, então tinha tudo a ver com a idade dela. E desde então a menininha tá aí na TV, tá cursando jornalismo e hoje é aniversário dela. Ela me chamou pra vir comemorar, eu acabei de passar de carro e vi ela lá fora. Então ela não sabe o que eu vou gravar, mas eu vou chegar gravando, porque ela merece, porque eu a amo muito. Ela é uma menina guerreira, batalhadora, tem um coração enorme, ela é super sentimental. Ela não é só bonita por fora, porque ela é uma menina muito bonita, vocês vão ver aí, chama muita atenção. Mas a beleza dela de dentro é que reflete. Ela é uma querida, eu adoro, eu adoro contar essa história. E fico muito feliz, Iris, que você soube aproveitar a oportunidade e tá fazendo acontecer. Porque você é minha linda, é maravilhosa, é meu bebê, é minha cria, é meu orgulho. Vamos lá, gente? Tô vendo, eu tô vendo ela de costas ali, toda brilhante. Essa daqui, ó. Essa é a minha pessoa que eu procuro. Alguém tá dando os parabéns pra ela, ela não tá vendo nada. De repente, acho que ela me viu. De repente, acho que ela me viu. Quem é que tá fazendo aniversário, chamaram uma apresentadora aqui? Ai, que delícia! Gente, contei a minha versão, agora conte a sua versão. Como a gente se conheceu, como você se tornou a repórter mais linda de Ribeirão Preto? Como que foi? Chegar na Isa, a maior baladeira de Ribeirão, hiperbaladeira, hiperbalada. E falar assim, Isa, eu quero ser repórter do hiperbalada, como que eu faço? Aí ela falou o quê? Manda um currículo pra mim. Só que a pessoa aqui era muito nova, tinha só 17 anos. E aí eu completei 18 anos e finalmente ela me deu uma oportunidade. E aí eu seguia ela pra todo quanto é lugar, né Isa? Lembra? Eu te seguia e acabo olhando ela grafando tudo e queria assim, admirava, queria saber como que eram as baladas, os bastidores e aprendi um pouquinho. E aí graças a ela e toda essa oportunidade que agora eu tô me formando em jornalismo e me formei em artes cênicas primeiro, lembra Isa? Eu não contei isso lá dentro do carro. que eu levei você pra Florianópolis, a nossa primeira viagem no programa Let's Go. Let's Go, foram acho que 14 horas dentro do ônibus, com vários universitários. Foi o máximo trabalhar ao seu lado e foi aí que eu aprendi muitas coisas. E depois a gente trabalhou juntas no hiperbalade. De novo. E depois todas as oportunidades que eu tenho até hoje de chamar e de trabalhar. Eu coloco a minha princesa. E o Eduardo Costa, lembra do Eduardo Costa? Contei, contei. Já contou? Contei, que a gente conheceu no show dele. Foi no show dele. E era um sonho, porque eu assisti a hiperbalada e falava assim, nossa, meu sonho é ser repórter do hiperbalada. E como que as coisas acontecem, né? De repente, eu e você, nossa, eu te admirava demais. E eu não sabia que você tinha me cutucado, porque eu lembro de chegar em você, te achar muito bonita, e falava, gente, como que essa menina é bonita? E eu pedi o seu currículo. E eu queria trabalhar com você. Olha só como as coisas acontecem, né? É surpreendente. Hoje você tá aqui no aniversário de 25 anos, Rita. 25, meu Deus do céu, Rita. Eu falo, gente, ela tem idade pra ser minha filha, tá? E a gente se parece, né? Olha meus olhos azuis. Iguais aos dela, né? 25 anos, o que você quer agora pra sua vida? Ah, eu penso muito numa carreira profissional certinha, assim, acabar de me formar, fazer um mestrado. Atualmente, como eu sei que você é uma ótima produtora também, eu tô produzindo e aprendendo cada dia a responsabilidade de ser uma produtora, que é muita responsabilidade. E a partir daí eu acho que outras oportunidades vão surgir, né? Eu desejo todo o sucesso do mundo, minha pequena. Amor, obrigada, Izinha. A Iris é maravilhosa, uma filha muito boa, perfeita, muito carinhosa, amo ela. O que você deseja pra ela? Tudo, tudo, o mundo. A Iris talvez seja uma unanimidade, né? Entre as pessoas boas. E acho que isso é muito relevante. Porque nessa sociedade cheia de vícios e etc, você conseguir agregar é um desafio. Eu acho que ela consegue isso. Uma menina muito bacana, gente boa. E até hoje estamos aí, né? Fortalece a sua amizade. Ela é uma pessoa muito carismática, simpática. Minha filha é apaixonada pela tia Iris. Ela fala que é a irmã dela de coração. E a gente ama muito ela. E estamos muito felizes aqui hoje no aniversário dela. Obrigada pelo convite. A gente ama você, Iris. Beijo. Gravando? O que eu vou falar da Iris? Nada. Ela sabe quem sou eu. Ela sabe tudo o que eu desejo pra ela. Só isso. Tá bom assim pra vocês? Beijo. É nóis, que é nóis. Primeiro, parabéns pelo seu aniversário. Porque você já tem muito feliz com a irmã de bola de sódio. Ela sabe que eu te amo muito. E você é meu irmão. Eu te amo, gente. Parabéns. Felicidade. Eu desejo muitas felicidades pra ela. Muito sucesso. Ela sempre é uma pessoa muito esforçada. Muito admirada. E tem um carisma fantástico. Então ela tem muita chance de ser sucesso ainda. Falar da Iris é difícil. Ao mesmo tempo é fácil. Porque ela é uma criatura especial demais. Uma menina boa, generosa. Irmã da Ellen Gansaroli. Muito humilde. A beleza dela externa. A beleza interna é muito mais bonita do que o exterior dela. A Iris é uma pessoa muito especial. Me faltam até palavras pra falar. Mas é muito. A Iris é uma pessoa maravilhosa. A minha cunhada especial. Eu amo muito ela. Eu desejo tudo, tudo de maravilhoso na vida dela. Eu amo a Iris de paixão. Ela dá sempre desejo tudo de bom na vida dela. Que ela tenha muito sucesso na cadeira dela. Beijo. Amiga, eu vim aqui pra te desejar toda aquela história de tudo. Você é uma menina maravilhosa. Eu vim nos conhecer desde os 13 anos. E eu sempre estudo aqui no meu coração. Eu sei que faz uns 7 anos que a gente não se via. Mas toda vez que a gente se encontra é sempre igual. Eu te amo muito. Beijo. Você aprendeu. Um espetáculo de menina. Uma menina meiga. Sonhadora. Amiga. Amiga.